O meu nome é Alejandro De Gidio, eu trabalho como jefe de engenharia de Backbone em Telecentro. Sou Fabio Scartone, sou gerente de engenharia da Telefônica Brasil. Bom, eu sou o Joelson Vendranim, eu trabalho na Coppel Telecomunicações, uma empresa aqui do Paraná de Telecomunicações e um braço ali da Coppel Energia. Bom, desde um começo foi uma decisão estratégica, já desde alguns anos estar preparado para a fase de agotamento do IPv4, e a ideia era estar preparado antes com o despliegue do IPv6, ganhar experiência e, antes de afrontar, nós somos uma empresa relativamente jovem, empreendendo o serviço, e a ideia é manter uma alta qualidade no serviço e manter a melhor transparência para o cliente. A gente estava em um crescimento muito agressivo de banda larga e utilizando IPs muito, gastando muito IPs todo mês. Então, a gente tinha uma preocupação de garantir que a gente continuaria crescendo nossos serviços, continuaria com o nosso processo de venda, sem ter que interromper. Então, tinha uma necessidade muito grande da gente continuar vendendo sem considerar o esgotamento de IPv4 que estava acontecendo. Então, a gente sabia que, como solução imediata, a gente tinha que colocar o Carry Grade Nat, o Nat, para suportar a venda, mas a gente sabia também que era uma solução temporária e o IPv6 era a solução final desde o começo, e desde 2011 a gente começou a trabalhar para chegar hoje já com um tráfego bastante significativo. Bom, o motivo, sem sombra de dúvidas e colocando de uma forma bem clara, é o esgotamento do IPv4. A Coppel Telecomunicações, em 2013, tomou a decisão de atender o mercado de varejo. E, coincidentemente ou não, em 2013, começou o declínio do IPv4. Então, a Coppel tinha a obrigação de atender o varejo, viu-se que o número de clientes começou a crescer de forma bastante exponencial e a realidade era partir para o IPv6, não existia outra escolha, e a técnica do Cegenate seria usada como uma forma paliativa de contornar esse esgotamento do IPv4. Então, colocando de forma simples, foi o esgotamento do IPv4. Isso não tenho a menor dúvida. Bom, a realidade é que obstáculos se vão apresentando. Todos, até agora, todos tiveram solução. Há muitos temas que vão depender do negocio particular de cada empresa, mas, por exemplo, há temas de quando se trabalha com auto-provisioning, está integrado em todas as fases de aprovisionamento, então, o DHCP, o sistema de aprovisionamento, é um tema, um obstáculo que tem que prepará-lo com muito tempo. Depois, tem que trabalhar também com tempo na configuração, na eleição da tecnologia, já com vários anos de antecipação, para depois evitar um recambio tecnológico. A realidade é que se pode fazer, e sempre, obviamente, contando com o apoio, capacitando a gente, é muito importante incluir a todos os sectores, para que possam participar e estar preparados. Ah, foram vários. Eu diria, a primeira dificuldade foi convencer a empresa de um assunto tão técnico, que era tão importante, e sem que aquilo gerasse um novo serviço, uma nova receita. E PV6 tem essa dificuldade de que eu estou mudando a rede para chegar no mesmo lugar onde eu já estou. Então, inclusive, me perguntaram na época, Fábio, isso não vai ser a mesma coisa que o bug do milênio, que todo mundo diz que vai acabar e não acaba nunca? E eu digo, olha, eu juro que vai acabar, acreditem nisso. E depois disso, vários desafios técnicos. Eu acho que um que eu destacaria, que é importante, a questão da compatibilidade dos dispositivos. A gente tem dispositivos, tanto roteadores, CPS, na casa do cliente, a gente tem dispositivos móveis, que é o cliente que troca o celular quando ele quer. E a gente precisava garantir que todos esses dispositivos tinham, efetivamente, compatibilidade. Então, teve muito trabalho com cada um dos modelos de equipamentos que a gente vende, com cada um dos conhecedores, para garantir que era compatível, eu ir para o laboratório, testar, para ter certeza que, no momento que a gente implementasse, o serviço ia continuar funcionando e ia ser um trabalho transparente para o cliente. O principal empecilho, dá para ser colocado assim, é adaptar toda a cadeia de equipamentos, que vai desde o backbone da companhia, até a casa do usuário, para o novo protocolo. Então, ao longo desses anos, de 2013 até hoje, foram muitos firmware disponibilizados, foram muitos firmware testados, foram equipamentos que tiveram que ser até trocados, porque, justamente, eles não tinham o suporte ao protocolo IPv6. Então, esse, sem dúvida, foi o maior empecilho. Dá para se dizer que ele já foi vencido agora, em 2017, a gente já tem equipamentos fim a fim que falam IPv6. E o que a gente vê, até complementando um pouquinho a pergunta, como um desafio futuro, é agora disseminar o protocolo nas pontas da rede, seja no dispositivo final que o usuário utiliza na casa ou na empresa dele, e seja também no servidor que ele está acessando. Então, parece assim, as duas pontas finais da cadeia estão faltando para o IPv6 decolar. Legenda Adriana Zanotto